A paixão não diria. Acho que a paixão é uma coisa muito descompensadora. Acho que sim. Mas o amor é uma coisa maravilhosa. Eu amo o amor. Acho que foi a Silvia Plath que disse isto uns dias antes de suicidar. Eu amo o amor. Eu, de facto, gosto da ideia de gostar de alguém. E continuo a acreditar que... E quando penso nisso, aí sim, nunca penso que tenho 60 anos. Penso... e acho que tenho uma grande sorte nisso. Penso com a mesma energia e a mesma vontade, como se tivesse 20 anos. Eu continuo a acreditar que é possível. Tu gostas da tua situação de solitária. Eu gosto muito de viver sozinha. Eu nunca tinha vivido sozinha em toda a minha vida. Porque tu casaste... Eu saí de minha casa. Fui passar um fim de semana à casa da Cuxa. Fiquei lá a viver 5 anos. Eu gosto dessa história. É uma história incrível. E saí de casa da Cuxa para me casar. Portanto, é a primeira vez que vives sozinha. Foi a primeira vez quando... E então, que tal? Olha, eu lembro-me que na primeira noite nesta casa, eu senti-me tão bem, mas tão bem, que eu pensei... Sim, como é que é possível? Fiquei surpreendida. Eu estava com medo. Tinha receio. Partilhava com os meus amigos mais próximos. Que é... Eu não sei viver sozinha. Nunca vivi sozinha. O que é isto? Quer dizer, sozinho. O meu filho Manel passa muito tempo comigo. Mas pronto, esta coisa de não estar com ninguém, não ter um companheiro... Sim, sim, sim. Não partilhar as coisas... Não partilhar as decisões, o que é que se compra, o que é que se faz. Mas é capaz de ser muito libertador, não é? Olha... Olha... Agora que falas nisso. Desculpa lá. Eu gosto muito. Gosto muito desta sensação de... O que é que eu vou fazer? Hum... O que me apetece? Hum... É tão bom. Isso é muito bom. Pronto. Claro, também é bom ter alguém a quem dar a mão e dizer, olha, vamos ir. Vamos ao cinema. Sim, mas de facto, na relação com alguém, por muito que seja feliz e prazerosa, estamos sempre a ceder qualquer coisinha, não é? Sim, claro. E temos sempre alguém à espera. E não ter ninguém à espera. Hum... Deve ser interessante. É bom, é bom. Sendo que tu tiveste casado há quantos anos? Muitos? Muitos, muitos. Quase trinta. Preciso de coragem para uma decisão dessas. Sim. Sim. Foi... Sim, é preciso, mas é... Mas ao mesmo tempo é... Tu perceberes que se as coisas já não fazem sentido... Eu sei que há muitas... Eu ouvo muitas pessoas que me disseram, mas tu vais divorciar com esta idade? Com cinquenta e tal anos? E tu e depois? E depois o quê? E depois tu não encontras ninguém. Ninguém para fazer o quê? Quer dizer, eu tenho amigos, eu tenho colegas de trabalho... Tenho a minha vida, tenho os meus filhos... O que é mesmo importante é tu sentires-te bem e achares que não estás numa relação só porque achas que deves estar. Tchau! Tchau!